Se você gosta de aproveitar as oportunidades, dá uma olhada nesse terreno que eu vou apresentar para vocês agora. São mil metros quadrados, platô pronto para construir, já tem o pós-de-padrão instalado, esse terreno está aproximadamente a 50 metros apenas do asfalto, então assim, o acesso é excelente na cidade de Ibiúna. Esse terreno está disponível no valor de R$ 70 mil, a documentação lá é contrato de compra e venda, porém é um contrato que tem histórico, um contrato com procedência. E lembrando que antes de qualquer fechamento nós temos um corpo jurídico que vai levantar todo o histórico do terreno, todo o histórico do proprietário também, para realmente você não correr risco nenhum. Então se você está buscando a oportunidade, assista esse vídeo e que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? E mais uma vez, seja muito bem-vindo a Ibiúna São Paulo! Pessoal, oportunidade muito bacana aqui na cidade de Ibiúna, eu vim trazer para vocês hoje um terreno de mil metros quadrados, esse terreno tem 17 metros de frente, por 63 de comprimento, tá? Vamos entrar aqui no terreno para vocês terem uma noção melhor. Aqui na entrada você observa que o platô para construir já está pronto, lugar muito tranquilo, várias chacras formadas aqui na vizinhança, nós estamos aqui aproximadamente a 5 quilômetros apenas do centro de Ibiúna, olha só, você já tem poste padrão já instalado, aqui é a entrada do terreno, olha que show! Então aqui você tem o primeiro platô, onde você vai construir a casa, e aqui é a rampa de acesso para o segundo platô, onde dá para ser feita a garagem e chegar com uma laje aqui, ó, aqui vai ficar, dá para fazer um projeto muito bacana, faz a casa lá em cima, faz uma laje aqui e ganha todo esse espaço, tá vendo? E o terreno aqui ele tem um declive, aqui tem um declive, depois precisa entrar com uma limpeza, e lá no fundo tem um riozinho, tá vendo? Deixa eu puxar o zoom aqui para vocês entenderem, ó, o vizinho aqui já limpou melhor o lago, pertinho do asfalto, olha onde está o asfalto, aproximadamente vai dar uns 50 metros do asfalto, lugar muito tranquilo, próximo do centro de Ibiúna, tá bom? Gostou desse terreno? Nosso contato é o 15997383408, 15997383408, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima, tchau, tchau!